Na posição de número 17 dos mais bem avaliados do IMDB, nós temos o filme Os Bons Companheiros, uma tradução quase que literal de Goodfellas, somente no inglês não tem esse O, né, ou Os Bons Companheiros, é simplesmente Bons Companheiros, né, excelente filme com Robert De Niro. Depois nós temos um filme maravilhoso com o Jack Nicholson, chamado Um Estranho no Ninho, é um filme de 1975, em inglês o título é interessante, é o seguinte, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que ao pé da letra é um voou por cima, né, ou voou pra fora, do jeito que você interpreta, do ninho de cuco, né, ou aquele pássaro. Lembre-se que Cuckoo é um jeito pejorativo de chamar a pessoa louca e Cuckoo's Nest é um jeito de dizer manicômio, então One Flew Over, um, que voou por cima, do ninho de cuco, né. Em, na próxima posição nós temos o Seven, os sete crimes capitais. Em inglês é simplesmente Seven, só que com o número sete em vez da letra V. E aí E aí